Muito obrigado, agradeço sinceramente. Agradeço o convite da pós-graduação para vir, não dar um seminário para vocês, mas para a gente conversar. E agora, quando fala do LIEC, professor Elson, a gente tem que lembrar LIEC, professor Ernesto, LIEC, professor Edson Leite, porque naquela época a interação com a indústria foi, na realidade, nós somos um dos participantes. A gente não pode lembrar o professor Varela, o Edson Pasco Simas, trabalhando na CSN e resolvendo problemas da indústria, como disse o professor Ernesto, milhões de dólares. Agora, o prédio ali do LIEC, a gente tem que lembrar que foi em função do professor Bulhões, professor Varela, e que outra vez nós temos que citar o professor Ernesto, professor Edson. Então, na realidade, na vida, as pessoas que são solitárias, trabalham sozinhas, fazem muito pouco. Somente as pessoas que conseguem interagir com outras pessoas e criar um elemento construtivo, principalmente em ciência, que dá a possibilidade de crescimento. Por exemplo, quando nós falamos em o que vai ser a ciência no futuro, Primeiro, a gente tinha que ser um cartomante, ou o Edir Macedo, que garante o futuro em ciência, ele garante o futuro dele, né? E como garante? Então, quem começa a fazer ciência, é muito difícil nós pegarmos e garantirmos em que caminho realmente a ciência vai trilhar. Por quê? Porque a cada dia as pessoas estão descobrindo coisa nova. Mas um fato fundamental é o seguinte, a cada dia que passa, é, por exemplo, um curso de química. Um curso de química tem que ser completamente remodelado. Outras ideias. Por exemplo, porque com o avanço científico, com os equipamentos que estão todo dia aparecendo, o que que acontece? Nós, vemos aqui o professor Joaquim, ele não faz a química analítica que nós fazíamos com o Mané Molina, que nós estávamos conversando aqui em 67. Então, hoje em dia, a química analítica é uma química completamente diferente. em função dos equipamentos que são adquiridos e comprados. E se vocês fizerem uma análise fria, hoje em dia, não existe departamentos de química no mundo que dá realmente as condições para o sujeito fazer um ótimo curso de química. Por quê? Falta equipamentos, falta dinheiro, porque hoje em dia a pessoa tem que fazer cada vez mais treinamento e equipamentos mais sofisticados. O que passa na realidade? O que passa na realidade é que as pessoas conseguem fazer uma iniciação científica com um professor especialista em um determinado equipamento e ele lá já sai com uma pequena informação. Não com aquela informação, aquele conhecimento que ele deveria ter de química. Outro ponto importante, hoje em dia a química é como um barquinho no mar do conhecimento. Então, um bom químico, ele tem que conhecer bastante física. Um bom químico precisa conhecer bastante matemática, precisa conhecer engenharia, precisa conhecer biologia. Esse é o bom químico. Por quê? Porque o conhecimento, ele evoluiu bastante. E o que é o conhecimento? Muita gente confunde a informação com o conhecimento. Hoje em dia, existe uma quantidade de informação enorme. Agora, o complicado, hoje em dia é manipular de forma correta e científica estas informações. Porque tem um volume enorme. Um dos pontos muito complicados é assim, qual informação é correta? Qual informação que vai me dar o bom caminho? Isso não é fácil. Só se consegue isso tendo o conhecimento, que é diferente da informação. Porque a pessoa que tem o conhecimento, ele sabe a informação correta e a informação errada. E de que forma ele consegue obter esses resultados? De uma forma muito simples. Ele tem um curso, ele faz um curso básico muito bom. E que para fazer um curso básico bom, infelizmente, na nossa profissão, não tem outro caminho. Tem que estudar muito. Ninguém vai obter conhecimento rezando bastante, andando com o melhor aluno da classe, está certo? Arrumando uma namorada que é uma moça extraordinária, que tem um conhecimento enorme, não vai, ele não vai ficar um bom químico, um bom físico, um bom engenheiro. Certo? A pessoa tem que trabalhar. E na nossa profissão, tem o pessoal, um grupo que vai para a indústria. Lógico. Esse pessoal, ele vai fazer um trabalho, que é um trabalho mais ou menos repetitivo. E depois de um certo tempo, ele vai tomar conta de uma série de pessoas e o conhecimento não é tão importante. Agora, todas as pessoas que estiverem aqui e quiserem fazer uma profissão, que é considerada ótima, mas é uma profissão mal dita, por quê? se o fulano vai ser pesquisador, ele vai trabalhar na hora que ele está tomando o café da manhã e na hora que ele, antes dele dormir, ele está pensando nos problemas do dia que ele teve e nos problemas do outro dia que ele vai ter. senão ele não cria, não tem jeito. Agora, é diferente do sujeito que tem uma padaria que chega lá na padaria às quatro da manhã, certo? Mas, seis horas da tarde ele sai e acabou. O dia para ele, finito. Se ele não tem problema de dinheiro, acabou, ele não vai pensar em mais nada. É diferente da nossa profissão. Então, o que vai demandar? É no século XXI. Que vocês, por exemplo, a gente está o tempo todo participando. Por exemplo, agora nós participamos com o NanoArte e ganhamos o terceiro colocado lá de imagem lá no CNPq. Isso aí é bom para o departamento. Também participamos do Santander. Escolheram os finalistas nosso grupo está. Estamos participando de uma feira de imagem, de jogo educativo e nós participamos com três jogos e eles iam selecionar os três que vão ser premiados. Dos três, nós temos pelo menos o segundo e o terceiro lugar, nós temos garantido, porque foram três, nós colocamos dois, pelo menos o segundo e terceiro lugar nós vamos ter. E também em Brasília, nós recebemos lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem a feira de tecnologia que todo ano o governo faz. um dos grupos selecionados para mostrar conhecimento foi o nosso. Então, vai pagar, inclusive, para o nosso pessoal ir lá para Brasília. Então, quando a gente fala do conhecimento, vocês, parece que não, mas quando vocês lembram lá de Sócrates, tem alguém que leu, não é verdade? então o conhecimento era filosofia, naquela época era muito mais filosofia porque nós não tínhamos muita coisa experimental, não é verdade? A pessoa era mais teórica, ela mais pensava, imaginava e modelava do que fazia experimentalmente porque não tinha equipamentos. Seguida, o homem viu que o conhecimento poderia ser utilizado para outra forma, para fazer guerra, para dominar outros povos, está certo? Então, a partir daí, o conhecimento evoluiu em função de um povo que tinha mais conhecimento bélico dominava o outro povo, não é verdade? Lá pelas tantas, houve uma reestruturação já no século 16, 17, 18, por aí, que o homem voltou a procurar entender a natureza, refletir sobre a natureza. Então, o homem voltou a pensar como é que ele poderia melhorar o dia a dia das pessoas. Não é por isso que o homem não continuou que até hoje está fazendo, brigando. Está brigando, mas um pontinho de boa vontade surgiu no homem, que é vamos entender melhor a natureza para melhorar o dia a dia. agora, em seguida, o homem viu que ele poderia utilizar o conhecimento para multiplicar tudo aquilo que ele fazia. Está certo? E o que aconteceu? Ele começou a utilizar de forma intensa a matéria-prima que tinha no mundo. a matéria-prima a matéria-prima e a matéria-prima